Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabreos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, é isso mesmo, finalmente os carros vão ser liberados no jogo, atualização 13.40 vai acontecer amanhã, porque ontem foi anunciado oficialmente pela Epic Games o lançamento dos carros, tá? Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Para você voar sem sair do chão, tem a experiência completa com a atualização Fortnite Joyride no dia 5 de agosto de 2020, né, mais conhecido como amanhã. E ontem à noite, eles colocaram outra imagem comentando o seguinte, domine a estrada e a mesma descrição depois, né, tem a experiência completa com a atualização Fortnite Joyride no dia 5 de agosto de 2020. Então amanhã, manos da quarta-feira, vai ter a atualização 13.40 e os carros finalmente vão ser liberados, o que é uma grande novidade dessa temporada, com certeza. A galera tá muito na expectativa, né, que essa novidade vai ser muito bacana, inclusive eu, tá ligado? Então amanhã de manhã já vai ter atualização no jogo, até o momento o horário da atualização não foi anunciado pela Epic Games, mas eu acredito que vai ser por volta aí das 3, 4, 5 horas da manhã no horário de Brasília, mas de qualquer forma, eles vão comentar, né, o horário oficial hoje mais tarde, então assim que eles comentarem, né, o horário oficial, eu aviso vocês lá no meu Twitter também, então se você quiser me seguir no Twitter, né, fique à vontade. E rapaziada, uma coisa muito interessante também a respeito dos carros, vale lembrar vocês, é que vão ter diferentes tipos de carros aí pra gente poder dirigir. Como deu pra ver nas próprias imagens divulgadas pela Epic Games, vai ter carro comum, caminhão e também caminhonete. E olhem só, já foi encontrado nos arquivos do jogo, 4 tipos de carro que a gente vai encontrar pelo mapa. Olhem só então as estatísticas do carro pequeno, que vai ser o carro menor, né, obviamente pelo nome. Olhem só, pontos de vida do carro pequeno, 800 pontos de vida, capacidade de combustível, 100 combustível usado por segundo. Quando o carro tá parado, né, 0, obviamente você não gasta nada de combustível, andando normal, 0.375 por segundo, e utilizando o Boost, né, que é um Turbo, você gasta muito mais combustível, 5 por segundo. Mas quando você encontra um carro pequeno pela primeira vez na partida, você nunca vai encontrar ele de tanque vazio, né, como dá pra ver na tela, ele já vai ter uma capacidade de 40 até 100 aí de combustível. Então você nunca vai encontrar um carro, né, com tanque vazio pela primeira vez. Claro, né, só se alguém, né, utilizar ele, né, deixar com tanque vazio e largar pelo mapa. Mas quando você encontra, né, um carro pela primeira vez, ele vai ter entre 40 até 100 de combustível, né, ou seja, metade do tanque pra cima pra você poder utilizar. Olhem só agora as estatísticas dos carros médios. Pontos de vida, 1000, capacidade de combustível, 100 também, combustível usado por segundo, né, parado, 0, andando normal, 0.5 por segundo, mais que o outro, e utilizando o Boost, 5 por segundo também. E quando você encontra o carro médio na partida, também a mesma coisa, você encontra um tanque, né, já com 40 até 100 de combustível. Olhem só as estatísticas do carro grande. Ponto de vida, 1200, capacidade de combustível, 150, mais que os outros, combustível usado por segundo, parado, 0 também, andando 0.75 por segundo, e utilizando o Boost, né, você gasta muito combustível, 9 por segundo. E quando você encontra o carro grande na partida pela primeira vez, o tanque vai ter de 50 até 150 de combustível. E por fim, então, falando dos caminhões, que é a classe, né, mais alta, vou dizer assim, dos veículos que a gente vai poder utilizar. O ponto de vida do caminhão é desconhecido ainda, mas como o carro grande é 1200, eu acredito, né, que os caminhões vão ter em torno de 1500 aí de ponto de vida. Capacidade de combustível, 100, combustível usado por segundo, parado, 0, andando normal, 0.333 por segundo, e utilizando o Boost, 10 de combustível por segundo. Só que um detalhe muito positivo dos caminhões é que, como dá pra ver, quando você encontra um caminhão pela primeira vez na partida, o tanque dele vai estar sempre quase cheio. Vai ter entre 80 e 100 de combustível. Então, quando você encontrar o caminhão pela primeira vez, você não vai precisar não se preocupar tanto assim com o combustível aí logo nos primeiros minutos, né. Então tá aí os quatro tipos de carros que vão ficar disponíveis no mapa pra gente poder utilizar a partir da atualização de amanhã. Só que um detalhe importante que eu já quero deixar avisado pra vocês é que, como se trata de uma grande novidade no jogo, é muito possível, né, que logo após o lançamento dos veículos vai ter alguns bugs, tá ligado? Então já quero deixar avisado, né, que vocês têm paciência e tudo mais, porque quando os veículos, né, são lançados, geralmente eles sofrem com bugs, já que é uma grande novidade, né, se trata de novas mecânicas e tudo mais. Então eu acho que é bem possível, né, que amanhã os veículos vão estar embugados também, tá ligado? De qualquer forma, claro, uma novidade muito insana, e amanhã, né, quando tiver atualização, fiquem ligados aqui no canal, vão ter vários vídeos, né, cobrindo todas as novidades e vazamentos, beleza? E uma parada bem interessante também foi essa imagem aqui divulgada pela própria Epic Games. Olhem só, lá no fundo da imagem dá pra ver que tem um carro pegando fogo, e todo mundo sabe que essa mecânica de pegar fogo foi lançada nessa temporada. A gente consegue, né, colocar fogo em árvores, construções e tudo mais. Então eu acho, né, que é bem impossível que os carros vão pegar fogo também, e possivelmente, né, vão explodir causando bastante dano, então tá aí uma parada bem interessante. E outro detalhe dessa imagem é que no canto esquerdo dá pra notar um personagem segurando uma tocha, eu não tenho certeza que ia ser uma tocha, mas me parece que sim. E a tocha, né, nunca foi lançada no jogo até hoje, então quem sabe esse item pode ser lançado no futuro, né, só que, claro, apenas um detalhe, nada confirmado por enquanto. E, manos, olhem só, pra encerrar aqui o assunto dos veículos e tudo mais, eu quero falar do modo por tempo limitado de corrida, que vai ser lançado muito em breve no jogo também. Os carros vão ser liberados amanhã, e tudo indica, né, que logo em seguida o modo de corrida já vai ser lançado. Só que um detalhe é que esse modo não vai ser somente corrida, vão ter várias armas disponíveis pra gente poder utilizar também. E como dá pra ver na tela, de acordo com vazamentos, essas aqui são todas as armas que estarão disponíveis no modo de corrida aí, manos. Olhem só as armas lendárias. A sniper, né, de bolt action, a pump shotgun lendária, com esse que muita gente sente saudades, a espingarda tática, a bazuca, rifle de assalto de rajada, SMG compacta, rifle de assalto lendário, e pistola lendária também. Armas épicas. Sniper pesada, pistola dupla, espingarda de cano duplo, SMG tática, revólver de seis tiros, canhão de mão, rifle de infantaria, a pump épica também, pistola com supressor, lançador de granadas, e também, aí, a desempuxadora. Olhem só as armas raras. Metralhador de tambor, rifle de caça, SMG com supressor, rifle de infantaria raro também, sniper de bolt action, rifle de assalto, rifle de assalto de rajada, o arpão, a espingarda de tambor, a espingarda tática rara também, a pistola e a SMG rara. E a única arma, né, em comum que estará disponível nesse modo, vai ser a pistola repulsora, né, como dá pra ver na tela. Por isso, se você curte bastante, né, corrida e tudo mais, fique ligado, esse modo vai ser lançado muito em breve, provavelmente, se alguma atualização, né, for feita nesse modo, nos arquivos do jogo, é claro, eu aviso vocês aqui no canal. Mesmo assim, pelo que parece, vai ser um modo muito divertido. E por fim, gurizar o último assunto que eu separei hoje, é sobre o possível lançamento de duas novas skins. No caso, essas duas skins aí da tela. Porque numa tela de carregamento dessa temporada, como dá pra ver, aparece dentro de um carro a skin do Dummy, que é o robôzinho dourado, e também a skin do Bryce 3000, que é um robô também, tá ligado? E tipo assim, essas skins, né, como acabei de falar, apareceram, né, desde o início dessa temporada, nessa tela de carregamento, dentro de um carro. E como os carros, né, vão ser liberados amanhã, tem uma grande possibilidade dessas duas skins serem lançadas no jogo já nessa semana, tá? Lembrando que elas já foram encontradas nos arquivos do jogo, né, como dá pra ver na tela, são skins da raridade rara, ou seja, cada uma vai custar 1.200 E-Bucks, e como elas aparecem na tela de carregamento dentro de um carro, eu acho que essa teoria faz muito sentido, que as skins vão ser lançadas muito em breve, claro, né, nada confirmado, mesmo assim, se você gostou das skins, já prepare seus E-Bucks aí na conta, elas podem aparecer na loja a qualquer momento, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual é a sua expectativa a respeito dos caos que finalmente vão chegar no jogo amanhã, lembrando que amanhã, né, quando a atualização 13.40 for lançada, eu vou trazer todas as novidades o mais rápido possível aqui no canal, novidades, vazamentos e tudo mais, então amanhã, passe aqui no canal, né, com certeza vão ter muitos vídeos. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado que amanhã vai chegar uma grande atualização no jogo para todo mundo deixar nos comentários as expectativas a respeito do lançamento desses veículos aí nessa temporada 3 do Fortnite Battle Royale. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!